Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de vídeo de compras da Shopee. Eu tenho esses dois pacotões pra mostrar pra vocês umas máscaras diferenciadas que eu vi na Shopee. Mas antes de começar esse vídeo unboxing, não esquece de deixar o teu like, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito, ativa o sininho pro YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui eu sempre apareço nos dias de terça, quinta e também no domingo. E comentem muito, compartilhem esse vídeo com os teus amigos pra me ajudar a bater a meta dos 100 mil inscritos, porque eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir isso agora em 2022. Eu vou começar por esse pacote que chegou pra mim com 21 dias, preço na tela pra vocês verem. Paguei um total de R$56,91. Usei cupom de desconto, frete grátis, não fui taxado. Veio nesse pacote que eu já tô vendo que ele tá todo amassado. Já tem algo aqui solto, porque além das máscaras eu comprei filtros e eu tô vendo que os filtros estão tudo soltos, gente. Que absurdo! Nota zero pra loja, porque os filtros que eu comprei, eu paguei por eles, estavam soltos dentro dessa embalagem sem nenhuma proteção. Espero que a quantidade esteja correta, porque eu comprei 20 filtrozinhos desse pra usar na máscara. Reclamações à parte, vamos conferir se as máscaras estão de acordo. Pelo menos a primeira máscara veio no modelo e cor que eu pedi. Essa máscara aqui na cor rosa. Ela é de acrílico, como vocês podem ver. E ela tem esses detalhes, esses espaços pra você colocar os filtros aqui do lado. Ela tem esse detalhe todo de silicone. Dá até pra tirar isso aqui. Tem algo errado. A máscara tá toda se desmontando, rapaz. Mas enfim, ela tem isso aqui pra colocar na cabeça. Vou tentar colocar agora. Ela tem esse reguladorzinho aqui. A máscara fica desse jeito, né? Fiquei estranho? Fiquei por conta do meu cabelo. Ela não tem uma proteção 100%, tá? Aqui, ó, dá pra ver que fica um espaçozinho. Não fica totalmente encaixado no rosto. Esperava mais. Até o momento não tô vendo ficar. Como é que eu posso dizer? Mas é porque ela tá sem os filtros. A gente bota aqueles filtros que eu mostrei pra vocês aqui do lado. O segundo modelo, a caixa está toda amassada. Diferente do primeiro. Esse aqui veio na caixa. Tem um total de quatro filtros. Ela é um modelo diferente. Aqui dentro veio umas esponjinhas. E aqueles elásticos pra colocar na orelha. E basicamente, essa é a máscara. A gente tem que colocar as esponjas dela aqui nas laterais. Porque tem esses espaços que entram lá. E ela basicamente é isso. Eu acho ela um pouco mais adaptável ao rosto. Porém, como vocês podem ver, ela fica toda... Como é que diz? Embaçada, né? A gente vê uma coisa no anúncio e acaba se decepcionando. Rapaz, eu acho que eu vou pedir reembolso de tudo, viu? A alça dela é do que de silicone. Isso aqui pra engaixar no cabelo é uma beleza. Coloquei, mas eu não gostei. Isso aqui poderia ser elástico ao invés de silicone. Porque esse silicone, com certeza, com o tempo vai se desgastar. E o pior é esse silicone enganchar no cabelo. Vou me aventurar a colocar. Vou, mas não recomendo. E ela ficou assim. Ai, meu Deus, meu cabelo. Essa parte aqui do nariz incomoda. Que é um acrílico duro. Ai, meu cabelo. Ai, meu Deus. Eu disse pra vocês, o silicone é horrível. Ele enganchou todo aqui no meu cabelo. Ai, Jesus, que dor. E pra finalizar, eu vou abrir o último pacote. Também da mesma loja, Vendedor Internacional. Esse pacote chegou pra mim com 22 dias. Preço na tela pra vocês verem. Aqui dentro, além de ter uma máscara, que é uma espécie de viseira. Que lembra um pouco um capacete. Também tem óculos. Mas os óculos eu não vou mostrar hoje. Vai ficar pra um outro momento. É só tu ficar ligadinho aqui no canal. Olha só como ele está. Todo protegido. Olha a diferença desse primeiro. Parece que ele foi todo esbagaçado. Já esse segundo, ele tá todo cheinho. Vou tirar aqui com cuidado. Vou deixar os óculos, porque é pra outro momento. Primeira coisa que eu vejo que tá na cor errada. Era pra ser azul. Eles me enviaram o preto. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos testar. Aqui atrás ele tem um elástico com um regulador. E ele aparenta ser um pouco mais flexível. Ele não é duro. Como a anterior, aquela vermelha. Olha. Todo de emborrachado tem esses furinhos. Vou colocar agora em mim. E pelo que eu tô vendo, ele embaça também. Deixa eu ver. Ele embaça um pouquinho. Vamos falar dos outros. Esse aqui é um pouco melhor. Porque ele fica bem encaixado no rosto. Tem um apoio aqui pro queixo. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Pelo que eu tô vendo na câmera, ela não tá embaçando. Só o ponto negativo que não veio a cor que eu pedi. Eu comprei na cor azul e me mandaram preto. E agora eu vou finalizar esse vídeo. Eu vou gravar algumas cenas pra vocês verem melhor as máscaras. Eu vou testar com mais calma durante o dia. Com a iluminação mais natural. Porque aqui... Como vocês viram no início do vídeo, eu não tive muita sorte com as máscaras que eu comprei. Então decidi comprar máscaras tradicionais. O preço vai aparecer aí na tela pra vocês verem. O vendedor brasileiro foi entregue pelos correios. Chegou pra mim com sete dias. As compras que eu faço de vendedor local normalmente chegam entre seis e oito dias. Quando vem de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Esses são os dois pacotes das duas máscaras. Foram compradas com a mesma loja. Cada uma delas vem dez peças. Essa aqui é a numeração da máscara. Ela pode ser reutilizada. Não é daquelas descartáveis, tá? Aqui tem algumas instruções de como usar a máscara. Veio com esse certificado de garantia. Veio com uma cartinha. A cartinha está toda em espanhol. E do outro lado está em português. E aqui nós temos elas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez unidades. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês uma unidade. Olha só como ela é. Tem uma numeração aqui por dentro. Ela é branca. Tão vendo? Ela possui aqui um ferrinho pra você regular no seu nariz. Eu só não tenho certeza absoluta que elas são realmente reutilizáveis, né? Agora eu vou abrir outra caixinha pra ver se tá tudo certo. Veio com a cartinha mais uma vez. Também são dez máscaras. Veio com certificado de garantia. Está aqui. Exatamente dez máscaras. São iguais. Então, por isso que eu não vou nem abrir, né? São exatamente do mesmo modelo. O que muda mesmo é a cor. Eu voltei pra mostrar melhor pra vocês as máscaras porque na iluminação com a Winnie Light tava refletindo um pouco por ela ser transparente. E a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês que foi decepção total. Ainda bem que eu consegui o reembolso de todas elas. Não sei por qual motivo. O vendedor não pediu pra eu devolver. Então eu acabei ficando com as máscaras. Só que eu não tô nem usando porque é uma pior que a outra. Vou começar por essa rosa que no anúncio eu achei ela lindíssima. Muito bonita. Até pessoalmente eu achei ela bonita, porém não é nada funcional. Ela é muito desconfortável de você colocar no rosto. Primeiro que ela não tem nenhuma aderência 100%, tá? Então você teria que usar isso e por baixo uma máscara. Porque ela fica com espaço. Ela não encaixa perfeitamente no rosto. Toda mal feita. O elástico saindo. Essa parte plástica. Eu acho que não é acrílico, né? Não sei qual tipo de acrílico que deve ser. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Ela fica folgada, né? Mesmo você apertando, se você apertar demais, acaba incomodando o rosto. E aqui na parte de cima fica aberto. Não fica 100% encaixado. Vou tentar mostrar pra vocês, estão vendo? E é isso. Essa aqui foi a primeira máscara. Essa máscara aqui vermelha é ainda mais desconfortável que a rosa. É uma pena. Inclusive, ela veio até com algumas rachaduras. É que não vai dar pra mostrar pra vocês no vídeo. Olha aqui algumas marcas. Ela chegou bem judiada. Parecendo até que já tinha sido usada. O acrílico dela é mais duro. O plástico. Em comparação com essa daqui. Esse aqui é mais molinho. E esse aqui já é mais aquele acrílico duro. Dá pra vocês ouvirem, né? Então, ela tá toda rachada. Essa partezinha daqui dela é super desconfortável. Porque é de silicone. Então, engancha no cabelo. Arranca o seu cabelo. É horrível. E no rosto, ela fica assim. Ela fica transpirando, né? E outra, que quando você coloca o elástico. Ela incomoda demais o nariz. O nariz fica muito dolorido. Porque não tem uma aderência legal. E mesmo ela tendo essa proteção aqui, não é o suficiente. Incomoda, irrita demais. Mas ela é bonita a máscara. Porém, vocês estão vendo, né? Fica totalmente, né? Embaçado. E a outra, foi a que eu mais gostei. Essa daqui, sim, é um pouco mais funcional. O plástico dela é bem mais maleável, né? Bem mais flexível que as outras duas. Ela funciona muito bem. Olha só. Porém, ela embaça. E eles não mandaram nenhum tipo de líquido pra não embaçar. Então, fica dessa forma. E ela esquenta demais, gente. É muito desconfortável. Porque ela gera muito calor. Se tu tiver na rua, não vale a pena. Agora, se tu tiver no shopping, na empresa, em algum lugar que tenha ar-condicionado. Aí vai ser uma boa você usar ela. Porém, se tu tiver na rua, se tu tiver em algum ambiente que não tenha ar-condicionado, prepara. Aqui faz muito calor. Ela é muito bonita. Eu gostei muito dela. Acho que ela dá um visual bem futurístico. Parece que eu tô usando um capacete espacial ou algo do tipo. Gostei demais. E ela é muito confortável no rosto. Não machuca em nada. Até agora, nunca usei. Porque ela realmente esquenta demais. E aqui em Recife faz muito calor. A decepção foi tanta que eu acabei voltando para a máscara tradicional. Comprei duas caixas. Dessa máscara QN95. Que é uma máscara bem popular. Porque ela é bastante resistente. Comprei na cor rosa e na cor violeta. Como vocês viram no unboxing. Essa sim é uma máscara que vale a pena. É muito confortável o elástico dela. Porque o elástico dela não aperta na orelha. Ele é bem macio. Não é aquele elástico grotesco. E por dentro é muito confortável. Tem aqui um ferrinho para você encaixar com o seu nariz. E ele fica assim. Gostei demais. Essa máscara é muito confortável. Além de ser linda pela cor, né? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que tu tenha gostado. Se gostou, deixa teu like. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho para o YouTube te lembrar. Sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui tem vídeo novo toda semana. Nos dias de terça, quinta e também no domingo. Um forte abraço. Um beijão. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!